O Brasil recebeu mais de 28 mil pedidos de refúgio no ano passado. E um dos desafios para esses imigrantes é conseguir acesso ao ensino superior. Em São Paulo, a ONG Educafro lançou um programa para aproximar os refugiados das universidades. Malás é veterinário formado na Síria e vive como refugiado no Brasil. Ele não quer deixar para trás a experiência acumulada em oito anos de profissão, mas ainda não conseguiu revalidar o diploma aqui. Eu gosto do meu trabalho como veterinário. Eu pensei que eu preciso de fazer mestrado, mas é difícil aqui. Vitória perdeu os pais na guerra entre cristãos e muçulmanos na Nigéria. Ela fugiu para Trinidad e Tobago, no Caribe, mas foi deportada para o Brasil. Hoje, o português é apenas uma das dificuldades que ela enfrenta aqui. Formada em química, ela diz que gostaria de fazer uma pós-graduação. Todos esses refugiados gostariam de estudar no Brasil para conseguir um emprego. Mas, pelo mapeamento da instituição Educafro, apenas cinco universidades públicas brasileiras têm programas de acolhimento a refugiados. Quem está participando dessa reunião hoje são pessoas que possuem redes de contato e que podem levar essas informações para mais gente. A expectativa da organização é que pelo menos 200 refugiados possam ter acesso a cursos de graduação e pós-graduação no Brasil. Nós, agora, com esse trabalho, a gente quer provocar a consciência das universidades, dos conselhos universitários e dos reitores, e abrir em suas universidades o acolhimento aos refugiados. Charles tem 26 anos e veio de Camarões, onde não chegou a concluir a faculdade de Direito. Hoje, ele se prepara para entrar com bolsa no curso de gestão de negócios da Fundação Getúlio Vargas. Acho que vou conseguir ter um emprego depois que eu termine com meus estudos.